4 razões para visitar Rio Tibagi e Telemaco Borba Boa noite e bem vindo a nossa apresentação sobre o Rio Tibagi e Telemaco Borba. Meu nome é Valdecir Bueno e estou aqui para lhe contar sobre 4 razões surpreendentes pelas quais você deve visitar este destino espetacular. Primeiro, o Rio Tibagi é um dos rios mais bonitos do Brasil. É cercado por florestas verdejantes e é um ótimo local para pescar, nadar e outras atividades ao ar livre. Em segundo lugar, Telemaco Borba é uma cidade encantadora localizada nas margens do rio Tibagi. É conhecida por sua arquitetura colonial, sua deliciosa culinária e sua vibrante vida noturna. Em terceiro lugar, há muitas atrações interessantes para explorar na área. De museus a cachoeiras, há algo para todos desfrutarem. Finalmente, o Rio Tibagi e Telemaco Borba são um ótimo destino para quem procura umas férias relaxantes. As temperaturas amenas, as pajagens deslumbrantes e os habitantes locais amigáveis fazem deste um ótimo lugar para ficar longe de tudo. Então, se você está procurando um destino único e emocionante, não deixe de conferir o Rio Tibagi e Telemaco Borba. Começaremos discutindo a geografia da área. O Rio Tibagi faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná e é alimentado pelos rios Ivaí, Pion e Piquiri. Tem aproximadamente 400 quilômetros de extensão e flui pelos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A seguir, falaremos sobre as diversas atividades disponíveis na área. Se você está procurando uma experiência mais descontraída, você pode dar um mergulho ou andar de caiaque ou canoagem no rio. Para um passeio mais aventurado.